Estamos de volta no segundo bloco do Conexão Popular, hoje recebendo o senhor Ronaldo Pedro, que é presidente do Sindicato dos Taxistas de Taubaté e região. Ronaldo, a gente falou um pouco do táxi, como funciona o serviço de táxi no primeiro bloco, agora vamos fazer um comparativo, vamos explicar para quem está assistindo as semelhanças e diferenças entre o serviço de táxi e o serviço de Uber, o serviço de motorista por aplicativo. Qual a diferença entre o trabalho dos dois? Olha, a diferença é que o motorista de táxi hoje em Taubaté, ele é legalizado, ele é fiscalizado, ele tem todo o seu sistema fiscalizatório e todas as suas burocracias também, que é nossa, são bastantes. Mas, pessoa ser um motorista de aplicativo, qualquer pessoa vai ser um motorista de aplicativo. Eu vou colocar esse do lado da segurança, certo? Existem muitos pais de família que a gente conhece, que depende mesmo, tem que correr atrás para ganhar alguma coisa. Mas existem muitos bandidos escondidos atrás dos perfis, inclusive, estava verificando agora aqui, pessoas que vêm de perfil falso para aplicativo, entendeu? E são bandidos que estão aí rodando. Então, quer dizer, eu vou para a área da segurança. Qual é a segurança que eu tenho de colocar a minha filha, ou colocar a minha esposa no transporte sem saber quem é o motorista que ela tá levando? Ah, não, mas eu chamei no aplicativo, tá lá a fotinho dele, tá lá, mas tudo bem, pode ser um perfil falso. Pode ser um bandido ali, que vai acontecer, vai fazer, vai acontecer. E na hora de cobrar, de quem que eu vou cobrar a responsabilidade disso? Nenhuma, porque nos moldes de aplicativo que a gente temos aí, principalmente o aplicativo americano, ninguém percebe, mas você baixa o aplicativo no seu celular e você coloca lá embaixo, só naquele quadratinho, lia e aceito, mas você não leu nada. Você não leu nada que tá escrito lá no termo de responsabilidade. E ali, e ali o que acontece, o aplicativo fala que ele não é um aplicativo de transporte, ele é somente um aplicativo de tecnologia e não tem responsabilidade nenhuma, nem com o motorista, nem com o usuário. Então, eu vou para o lado da segurança, o lado da segurança tem isso. Agora, o lado econômico, econômico, logicamente, quem que não quer pagar barato? Quem que não quer gastar menos, né? Vamos dizer, o mais prejudicado ali é somente o motorista de aplicativo. Mas, por exemplo, se a gente for pesquisar, né, o motorista de aplicativo e o motorista de táxi, eles são enquadrados em categorias diferentes. A legislação fala que o taxista faz parte do sistema de transporte público e o de aplicativo do sistema de transporte privado. Explica um pouquinho. Isso mudou em 2013. Inclusive, temos parecer do Tribunal Superior de Justiça, né, no Supremo Tribunal Federal, que hoje coloca o transporte de táxi como transporte privado. Não como transporte público. A gente usa o nome transporte público, mas o táxi é um sistema de transporte privado. Porque ele não entra dinheiro público no táxi. É até o contrário. Ele sai dinheiro público e a gente paga os impostos. Mas a lógica é uma só. É o meu trabalho, o meu serviço com o cidadão. É o cidadão que paga pelo serviço prestado. Não entra dinheiro da prefeitura. A prefeitura não subsidia nada. Então, não chega a ser um transporte mais público. O táxi não é um transporte público. O senhor não acha que talvez, em vez de brigar contra os aplicativos, não seria melhor brigar por menos burocracias para os taxistas, para ficar um pouco mais equiparado? Sim. Só que existem leis. E as leis só mudam depois que passar pelo Congresso. Depois que passar pela Câmara Municipal. Então, é muito complicado isso, né? E se existe lei, a gente tem que cumprir. Todos têm que cumprir, né? Se, no caso agora, com a lei regulamentada em Brasília, tudo certinho, e os municípios fizerem a parte deles que a gente tem que regulamentar, inclusive teve cidades aí, que a gente tem conhecimento, que entrou no Ministério Público pedindo para o Ministério Público que exigisse do município a regulamentação, porque a lei federal manda fazer isso. Porque aí você vai ter o quê? Você vai ter uma equiparação do serviço. Porque no momento que o motorista e as empresas tiverem a responsabilidade de dar segurança para os usuários e fazer do jeito que manda a lei, que nem a lei de aplicativo, ela manda a lei federal, não estou falando municipal não. Ela manda que você tenha um seguro de APP até 50 mil, que é a mesma coisa o nosso. É o seguro que a gente paga. Então, no momento que eles tiverem o mesmo encargo que a gente tem, isso vai mudar um pouco, porque vai dar uma equiparação do serviço. De repente, o táxi reduz um pouco o sistema e vamos trabalhar de igual para igual. Aí você vai poder trabalhar decentemente, entendeu? Ter o mesmo segmento. Tem muitos casos, só para encerrar, tem muitos casos de motoristas de táxi que estão migrando para os aplicativos? Eu não vou falar para você que não tem não, viu? Tem sim. Mas por quê? Porque hoje não tem uma regulamentação. No momento que tiver a regulamentação, eles vão ver que é a pior coisa que ele foi ter migrado para o outro sistema. Porque ele vai ter que cumprir as mesmas normas que ele tinha ali no sistema dele. Mas, por exemplo, o senhor fala em equiparação. Equiparação. Hoje a gente já ouve o pessoal do táxi falar que o aplicativo é desleal. E quando o senhor fala em equiparação, está falando nas obrigações. Mas também tem os direitos, por exemplo. Mas, por exemplo, hoje o motorista de aplicativo já é considerado desleal, mesmo não tendo os benefícios, como, por exemplo, desconto em SS, não pagando o IPVA. E se a equiparação vier e os motoristas de aplicativo também conquistarem esses benefícios, aí não pode ficar mais desleal ainda? Porque já, mesmo eles não tendo isso, já... Não, porque eles vão ter que ter uma planilha de custo, eles vão ter que ter um sistema, eles vão ver, vão ter que equiparar o serviço. Só o cara que for, teve aí rasgando o dinheiro que não vai fazer isso. Ô, Ronaldo, mas deixa eu te perguntar um negócio. A gente está falando que o serviço de táxi é muito antigo, Mas, desde que eu me lembro de criança, o serviço de táxi é um ponto com alguns carros parados ali. Na época, só o telefone tocava. Quando tinha telefone ainda. Não mudou nada. O mundo mudou. Mudou bastante coisa. O que mudou no serviço de táxi hoje? No serviço de táxi, você tem várias ferramentas para colocar o taxista com o usuário dele. E temos a tecnologia, que tu me fala que é a tecnologia. O taxista já está adaptado com a tecnologia. Já há tempos. Foi o que eu comentei com eles aqui. Antes, mesmo do americano entrar, já tinha aplicativos aqui. Sabe por que eu estou perguntando? É o seguinte. Uma coisa... O sistema Uber, eu estava pesquisando sobre isso, uma das coisas que deixa... Não Uber, aplicativo. Aplicativo. Que deixa ele mais barato, que ninguém parou para pensar ainda nisso, é eficiência energética. O taxista, por exemplo, do centro, ele vai pegar alguém lá no areão e voltar. Praticamente, ele vai vazio, volta. Passageiro. O Uber, não. Ele já tem um próximo. A eficiência energética com o gás de combustível é muito melhor, é muito maior. Isso daí é um dos pontos que revolucionou o sistema de transporte. Entendeu? A gente vê que no táxi é aquilo. E tem uma outra coisa. Que aí, se eu tenho dinheiro contado, assim, 30 reais, por exemplo, eu não pego táxi, porque eu não sei quanto que eu vou pagar. Se tem um semáforo aberto, é mais barato. Se o semáforo... Eu não sei aqui, que é que eu nunca andei, mas em São José dos Campos, eu sei que é assim. Você fica parado, você fica refém do semáforo que você vai pagar mais. Isso daí não é um método muito antigo que o usuário... E uma outra coisa, quem usa táxi sempre foi um público mais elitizado, porque pobre nunca usou táxi, raramente, só em situações isoladas, não como um uso diário. Você não acha que o sistema de táxi, os taxistas, se apegaram a essa questão da concessão, se apegaram, criou uma zona de conforto e que vieram outras tecnologias e que tão fazendo esse modelo ser reformulado, porque eu acho que o povo em si, ele quer o que é melhor pra ele, a população. Então, você não acha que isso daí é esse o fato que tá tirando um pouco a profissão de taxista dessa zona de conforto? Deixa eu só lembrar você. Lá pra cá que a gente tá falando, quando começou o táxi, o táxi foi se adaptando. E o táxi hoje, ele é adaptado pra tudo isso. Acabei de falar pra ele, antes do próprio aplicativo chegar aqui na nossa região, nós já tínhamos aplicativos de táxi, já funcionava, certo? E funciona, a Copertal mesmo funciona bem. A Fortax, que é um aplicativo que a Federação colocou pra gente, chegou primeiro desde o ano passado que eu coloquei em Cachoeira Paulista, e lá não chegou ainda, e eles já estão trabalhando. O taxista, ele se molda. Então, a mesma tecnologia que eles trouxeram, não pra cá, mas vamos dizer, pro mundo, que diz que o aplicativo, agora eu vou falar de aplicativo, nome do aplicativo Uber, é um aplicativo de primeiro mundo, concorda? Por que que o primeiro mundo não aceita o aplicativo? Tá sendo expulso de vários países. Evasão de divisa, lavagem de dinheiro, porque eles não pensam, de você que é usuário, eles não pensam no motorista, eles pensam na porcentagem que eles estão levando, 25% que ele leva limpinho, amigo, ele lava o dinheiro aqui dentro. Então, o taxista, ele se molda na tecnologia, só que diferente. A gente não vai pagar 25%, então a gente dá o desconto pro passageiro, que nem no caso a Copertal Tax, não sei se você viu a propaganda dela, ela dá 20% de desconto na chamada por aplicativo. Então, o taxista, ele tá se adequando à modernidade, temos a modernidade aqui até primeiro que eles, né? E a gente vai se adaptando. Ninguém aqui explora o passageiro. Se você chegar no meu ponto, ou em qualquer ponto da cidade, eu faço um desafio com vocês. Eu tenho 30 reais no bolso, eu preciso ir lá na rodoveira nova. Quanto que eu vou pagar o táxi daqui até a rodoveira nova? Tarifado, você vai pagar 25 reais daqui do regional até a rodoveira nova ou vice-versa. Mas se você chegar no taxista, puxa, mas só tenho 20, ele vai te levar. Você não tenha dúvida disso. Entendeu? O taxista se molda através do que tá acontecendo. Mas às vezes o contrário também acontece, né? Em saída de shows, coisas do tipo, às vezes muitos taxistas falam, ah, eu só faço preço fechado. E é um lugar muito mais certo. É difícil, o taxista não pode fazer preço fechado. Mas ainda acontece. Eu posso te dar o desconto, posso te levar mais barato, mas eu não posso fechar preço. Porque dentro do município existe uma lei, eu tenho que trabalhar no taxímetro, eu não posso desligar o taxímetro. Eu posso ligar o taxímetro a 50 reais e eu cobrar 20, não tem problema nenhum. Mas eu tenho que usar o taxímetro. Você tem que saber o que você tá pagando. Entendeu? Por isso que existe. O taxímetro nosso, nosso não, do país, ele é inspecionado pelo IPEM, Instituto Peso e Medidas. É um órgão fiscalizador. Então é como você ter uma balança num açougue. Se você chegar no meu açougue e falar, ó Ronaldo, me vê um quilo de carne, eu corto pedaço de carne, embrulho e tá aqui, você vai levar? Não, mas você não pesou ali. Eu quero saber o que eu tô pagando, quanto tá pesando. É o mesmo sistema do táxi, eu quero saber o que eu tô pagando pelo que tá marcando. Você não pode cobrar mais com o taxímetro. Eu posso te dar o desconto. Como um açougueiro, pode te dar o desconto. Você tá entendendo? Então, quer dizer, existe todo esse parâmetro. Agora, como que... A gente tem uma pergunta que nós, da nossa categoria, fazemos até hoje. Como que o IPEM, Instituto Peso e Medidas, que é um órgão federal, que não deixa nada disso acontecer, entendeu? Não pode. Eu não posso cobrar por um determinado local sem saber quanto eu vou pagar, porque existe o sistema do taxímetro. Eu não posso deixar o meu açougue sem afirir minha balança, pelo Instituto de Peso e Medida. Se eu for pegar, eu levo uma multa, porque eu tenho que estar afirido por eles. Uma fita métrica. Tem que estar afirido pelo Instituto de Peso e Medida. Entendeu? Quer dizer, como que simplesmente um aplicativo vai me dar o valor do que eu vou pagar numa corrida, no caso da tarifa dinâmica. Mas é porque é preço fechado, né? Não, não existe preço fechado. Eles cobram por quilômetro. Eles medem pelo sistema de aplicativo. Então, mas é fechado, por exemplo, o usuário, quando ele pede, ele já sabe quanto vai pagar. Mas por que ele sabe quanto ele vai pagar? Mas ele, ali naquele momento, ele aceitou pagar aquilo. Não. Você coloca. Pega um táxi daqui e vai até a Santa Terezinha. Vai dar um aplicativo. Você vai lá baratinho. Mas vamos supor que você precisa dar uma paradinha de dois minutos aqui para você pegar um remédio na farmácia. Antes de chegar lá, você vai ver o preço que você vai pagar. Você vai me dizer. É completamente diferente. Eles usam um sistema de tarifa dinâmica. Eles usam um sistema de tarifa dinâmica. Eles usam um sistema de tarifa dinâmica. E fica três, quatro vezes mais caro que o serviço de táxi. Quer dizer, você não sabe quanto você está pagando. Agora, pega um táxi para ir lá. Fala para o taxista. Eu vou precisar pegar um remédio aqui. Para com ele ali. Pega o remédio. Tem certeza que ele vai até descontar para você o tempo que ele está pagado. Não, isso é verdade. Por exemplo, o sistema de cobrança que eles utilizam, se eu não me engano, é baseado em inteligência artificial, que utiliza centenas ou dezenas de variáveis para calcular o preço. Calcular o preço. E no caso do táxi, é tempo e distância, não é isso? É tempo e distância. É tempo e distância. Mas é um preço negociável. Se você for em certos lugares... Inclusive, eu como representante da categoria, tenho umas pessoas mais antigas aqui no nosso serviço de táxi, que é o mais complicado de você conversar com eles e colocar na cabeça deles que o sistema mudou, que a gente tem que se modernizar, que a gente tem que se colocar no... Tem que se ajustar. Isso existe. Não vou falar para você que não existe. Às vezes chega o... Só cortando o nosso tempo, acabou. Esse é um tema que eu separei para o nosso último bloco, para a gente falar dessa questão da modernização. Ah, tá. A gente vai para mais um breve intervalo e volta já.